Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor da rbcad e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma lisp que faz a representação gráfica de taludes, tá certo? Então essa lisp você vai digitar ap e aí você vai fazer o que? Você vai vir aqui na pasta onde ela está, no caso a pasta de downloads, ela se chama tal, desenha taludes, clica duas vezes e aí você vai digitar aqui tal, certo? Aí ele fala assim select top slope, ou seja, você tem que selecionar a crista do talude, que é a parte mais alta. Então no caso aqui eu tenho uma rodovia, então a crista do meu talude vai ser a linha de borda, que é essa linha amarela. Depois ele pergunta select bottom slope, que seria o que? Seria o pé do talude, a parte mais baixo. Então eu clico aqui na linha branca. Aqui ele pergunta a distância entre as linhas, entre os ticks. Eu costumo usar o que? Eu costumo usar a seguinte regra, eu pego a minha escala e divido por 500. Então se nesse desenho eu estou da escala 1 para 1.000, dividido por 502, vai ser a distância entre as linhas. Dou um enter. Aqui eu escolho a cor que eu quero fazer os ticks, então no caso vou pegar esse vermelho claro e dou um ok. E aí olha que interessante, ele faz os pianinhos, os ticks. A parte do tick menor, ele representa o lado mais alto do meu talude, que seria a parte do morro. E a parte aqui, que não tem a linha maior, seria a saia do meu talude, o pé, ou seja, a parte mais baixa do morro. Então eu posso fazer o procedimento de novo. Então eu digito tal, aí eu vou fazer o contrário, então selecione a parte mais alta. Vamos supor que a parte mais alta é aqui. Selecione a parte mais baixa. Distância, 500. É 2, 1.000 dividido pela escala. Desculpa, a escala dividido por 500, então 2. E aí eu escolho a cor. E aí ele faz o talude. Lembrando que essa lisp, para ela funcionar corretamente, você precisa ter as linhas juntas, que é a poliline. Pode ter arco, não tem problema, raio, tá certo? Desde que as linhas estejam juntas, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse aqui disponível para download. Existem outras lisp que fazem isso, porém essa daqui acho que é mais simples, tá? Então, bons estudos e até a próxima.